Abertura Boa noite a todos que acompanham a quarta edição do Festival de Violão de Teresina. E é com muita honra e alegria que abrimos essa noite com o concerto do violonista piauiense Emanuel Nunes, graduado em Educação Artística e Música pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Música pela Universidade Federal de Goiás e doutorando em Educação Musical. Foi premiado no concurso de intérpretes de Lermando Reis em São Paulo e no Festival Nacional de Violão do Piauí em 2004. Conciliando atividades artísticas e acadêmicas, apresentou-se em diversos estados do Brasil, além do México, Portugal e Canadá. Tem desenvolvido trabalhos de arranjos e composições para violão solo, priorizando a música popular brasileira com finalidade didática e performance. Em 2015, publicou o livro 25 Pequenos Estudos Populares para Violão, com a intenção de contribuir para o repertório de base do violão solista no Brasil. Com vocês, Emanuel Nunes. 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 Para que eu possa realizar o meu trabalho e falar um pouco sobre essa minha produção mais recente relacionada ao violão solista brasileiro. Então, é um grande prazer e um grande prazer, um grande prazer, um grande prazer e uma grande honra estar aqui, novamente nesse palco do Palácio da Música, após quase três anos, uma casa que sempre me recebeu muito, muito bem. Bom, a primeira música que eu toquei. Chama-se Incelência para o Amor Retirante É uma canção de Alomar Figueira Mello A qual eu fiz uma pequena adaptação Uma transcrição para violão solo Vou tocar agora um outro arranjo Para violão solo de uma canção brasileira De Cláudio Nutt e Paulinho Tapajós É uma canção que ficou muito conhecida No início dos anos 80 pela gravação Do grupo musical Roupa Nova, uma canção que se chama Sapato Velho A CIDADE NO BRASIL Música 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 que foi dedicado ao violonista escocês David Russell. É o movimento central dessa suíte aquarela. Então, de Sérgio Assad, Valseana. Sérgio Assad 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 Bom, eu chego agora na parte central dessa minha apresentação e vou tocar agora uma série de composições minhas de um trabalho que eu venho procurar desenvolver ao longo dos últimos anos, que é uma tentativa de um material que é um material que é um material que é um material que é um material que auxilie a prática daquilo que a gente chama de violão solista brasileiro. Então, eu tenho escrito, eu tenho escrito como Cinderella squeez. de estudos, peças em caráter de estudo, mas baseadas, inspiradas em alguns ritmos brasileiros. São peças que visam trabalhar dentro da mecânica do violão, uma escala, algum arpejo, mas sempre incorporadas a algum ritmo característico aqui do nosso Brasil. Então eu vou tocar uma sequência de oito peças, então são dois estudos em ritmo de choro, dois estudos em ritmo de samba, dois estudos em ritmo de frevo e dois estudos em ritmo de baião. Música 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 Bom, eu agora gostaria de chamar ao palco um amigo querido e um grande artista que eu admiro muito, um colega que eu tenho acompanhado a carreira ao longo dos últimos anos. e ele que é integrante da Orquestra de Violões aqui de Teresina gravou seu primeiro CD recentemente, dedicado ao violão solo brasileiro e é sempre para mim um prazer e uma honra tocar ao seu lado então queria convidar aqui ao palco o violão brasileiríssimo de Wellington Torres a música que a gente vai tocar chama-se Arapuca coincidentemente é uma música que eu escrevi dedicada a Raul Wellington então esse momento agora é também de uma estreia mundial é a primeira vez que a gente toca essa música em público então Arapuca 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto